Ontem a Petrobras anunciou um reajuste no preço dos combustíveis que já começou a valer a partir de hoje. Mas ontem mesmo o Senado e a Câmara aprovaram projetos para tentar conter esses aumentos. Vamos agora ao vivo lá conversar com o Francisco Coelho. Bom dia, Francisco. Quais serão as próximas medidas, então? Vamos aguardar aí quais serão as próximas medidas aí do governo, do Congresso, em relação ao preço dos combustíveis. Você falou aí dos projetos. Um desses projetos foi, inclusive, aprovado durante a madrugada lá na Câmara dos Deputados. Bom dia, Adelita, e a todos que acompanham o Canção Nova Notícias, edição da manhã. Esse texto que altera a cobrança do ICMS e cria uma tarifa única, uma alíquota única nacional, foi originário na Câmara dos Deputados. Ontem à tarde passou para o Senado Federal. Em tempo recorde foi discutido, alterado no Senado e voltou para a Câmara dos Deputados. Esse projeto, além de criar essa alíquota única nacional sobre cobrança do ICMS, que hoje estados e o Distrito Federal cobram alíquotas diferentes, ele também permite que essa cobrança seja feita a partir do litro do combustível e não sobre o valor, como é feito hoje, para tentar diminuir o preço do valor do combustível. O texto também zera pis e cofins sobre o óleo diesel, o gás de cozinha e o querosene de aviação. Esse texto foi aprovado no Congresso e já está aqui no Palácio do Planalto e deve ser sancionado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, ainda nesta sexta-feira, para conter essa alta no preço dos combustíveis. Outro projeto que foi aprovado na tarde de ontem no Senado Federal foi um que cria um fundo de estabilização dos combustíveis e também permite a adoção de um auxílio combustível para algumas categorias profissionais. Esses projetos ainda devem demorar um pouco para surtir efeito aí na alta dos preços dos combustíveis, que já começou a valer. Hoje, inclusive, eu já abasteci o carro aqui no Distrito Federal com um valor de R$ 1,00 mais caro do que ontem. Esse preço aí pode ainda sofrer novas alterações, de acordo com a decisão da Petrobras. Outra medida tomada pelo governo federal foi em relação ao auxílio emergencial. Muitas pessoas receberam esse auxílio de forma irregular e precisam devolver esse dinheiro. O governo definiu que o pagamento dessa devolução pode ser feita em até 60 vezes, com parcela mínima de R$ 50. As pessoas que receberam esse dinheiro de forma irregular já foram notificadas. Muitas já foram notificadas por SMS, e-mail e também por telefone. Essa devolução é obrigatória. Quem não fizer, vai ser incluído, o nome será incluído na dívida ativa da União. E aí é um problema, porque aí não pode tomar posse no serviço público e também pode até ser excluído de alguns programas sociais. E ainda hoje, aqui no Palácio do Planalto, vai ser lançado o Plano Nacional de Fertilizantes. Adelita, eu volto com você aí nos estúdios em São Paulo.